Você vai acompanhar um trecho da apresentação do novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Eita que Igor Cariúz pode voltar à Ilha do Retiro. No próximo vídeo você vai saber toda a história do jogo Santa Cruz e Maguari. E olha só, um amigo nosso está precisando de ajuda. Eu vou mostrar para vocês, quem puder ajudar, vai ajudar. Senta, pega. Rapaz, hoje o almoço foi carneiro, mal passado. Sabe quem foi essa sugestão? Meu amigo Robson da Raica Autopeças. Eu volto já. Olá meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e muita opinião. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Explicando logo que esse vídeo está sendo lançado agora e o próximo vídeo é que atualizará o campeonato pernambucano com todos os detalhes de Santa Cruz e Maguari. Tá beleza? Pedindo desculpas também a todos vocês. Hoje foi um dia muito corrido, muito corrido. Estava consertando o meu carro lá na Raica, vou contar para vocês. E às quatro da manhã eu acabei gravando o vídeo que entrou no ar às cinco e meia da manhã. Que tem Lucas Lima na capa e os jogadores do Retro. E na pressa, no cansaço e na madruga, a palavra voltando entrou sem o D. Faltou minha correção e teve gente reclamando. Ô meu pai do céu, não tem problema nenhum, a gente corrige. Não é porque o repórter é mau brau não, é porque entrou errado mesmo e não teve a devida revisão. Tá beleza? Bom, vamos àquela chamadinha, vinhetinha para você impulsionar o nosso canal. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo. Você encosta o celular e faz a tua doação. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. O endereço do nosso Pix está aí na tela, wlaraújo.hotmail.com É o endereço do nosso Pix, que fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Você assiste o vídeo tranquilamente e, obviamente, você faz a tua doação. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento no vídeo seguinte. Bom, vamos logo de cara, que eu tenho tanta coisa para falar hoje, gente. Agradecer aqui, obviamente, aos patrocinadores do nosso canal. E eu queria mandar um abraço a Robson, da Raica Autopeças. Me salvou nesta quinta-feira, porque realmente houve um problema grave no meu carro. Graças a Deus que esse problema grave entre a suspensão por ali foi próximo da minha casa. E se eu estivesse, por exemplo, numa BR, teria sofrido um acidente. Então, tive uma assistência espetacular na Raica. Fica em Camaragibe. E mandar um abraço a todos os funcionários da Raica. O amigo Sérgio, que não conhecia o nosso canal, está conhecendo. Já se inscreveu no canal. O Robson, a família do Robson. Olha, gente, que assistência espetacular tivemos na Raica Autopeças. Eu estava observando a galera chegando. E outra coisa que tem na Raica Autopeças, viu, gente. O cara chega, tem isso, tem lógica que o cara chega. Tem isso, tem não. Tem isso, tem não. Tem isso, tem não. Lá, meu amigo, tem. Pode observar. Vai lá, confira que tem, porque eu vi muita gente chegando. Tem isso, tem. Tem isso, tem. Tem isso, tem. É o contrário de muita loja por aí. Vamos se ligar. Bom, gente. Vamos assistir um pouco um trechinho que eu separei aqui da apresentação de Dorival Júnior. Mas antes, eu queria pedir para vocês colaborarem aqui, rapaz. Olha o que o Ibis publicou aí. A diretoria do Ibis Esporte Clube se solidariza e conta com o apoio de todos os torcedores para ajudar o nosso amigo Mauro Champu. É, rapaz, ele está com um problema aí. Olha aí na tela. Ajude o Mauro Champu. O nosso ídolo está passando por necessidades e precisa da nossa ajuda. Ele está internado desde o dia 30 de dezembro e sem previsão de alta. A diretoria do Ibis Esporte Clube se solidariza e conta com o apoio de todos os torcedores para ajudar no nosso Camisa 10. Mais informações. Mauro Champu, oficial aí, ó. Os telefones 9-967-566-08. Tem o Pix também, ó. O Pix é o CPF. É Márcia Cordeiro da Silva. Márcia Champu. Vamos ajudar. Vamos ajudar o nosso amigo Mauro Champu. Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira. Vamos a um trecho acompanhar aí. Aplausos. 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 Bom, boa tarde a todos Primeiro que é uma satisfação Estou sinceramente emocionado Depois de tudo que eu vivi a minha vida De tudo que passei E principalmente nesses últimos Seis, sete anos Conseguindo vencer Dois momentos de muitas dificuldades Dentro da minha casa, do meu lar A minha esposa com câncer Muito agressivo Logo em seguida também fui diagnosticado E isso serviu para que eu me fortalecesse ainda mais E pudesse repensar em alguns pontos Da minha carreira São praticamente 54 anos Que o futebol Vive dentro da minha casa Eu com seis anos de idade Hoje completos aí 61 anos Indo para 62 Mas com seis anos de idade Eu já vivia Dentro de um vestiário Da Ferroviária de Araraquara Meu pai era diretor De futebol até então E aquilo Me chamava a atenção De uma tal forma Que parece que já estava Dentro Dentro daquele garoto Eu acompanhava todos os treinamentos Viajava com a delegação Na maioria dos jogos Perto de Araraquara Ferroviária vivia um momento épico Na ocasião 67, 68, 69 Sendo tricampeão do interior do estado de São Paulo Que vocês sabem muito bem É muito complicado Difícil para uma equipe E foi um momento Que o futebol praticamente Me induzia A que eu buscasse O mesmo caminho Que eu tentasse trilhar De todas as formas Aquilo que me impressionava Paralelo a tudo isso Meu tio teve 12 anos À frente da Ferroviária Por alguns E depois 12 À frente do Palmeiras Sendo um dos jogadores Mais importantes Da academia Da associação Da Sociedade Esportiva Palmeiras Então quando não estava Em Araraquara Nas férias de julho E dezembro Eu estava em São Paulo Também no meio de treinamentos Frequentando vestiários Foram 18 anos Como atleta profissional Finalizei minha carreira Completando 40 anos de idade E a partir daí Tive 3 anos Como experiência De um auxiliar técnico Vivenciei também Durante um ano A condição de ser Um diretor de futebol Do Figueirense E a partir daí O presidente do próprio Figueirense Me abre as portas Para aquilo que eu havia Me preparado até então Ser um treinador Hoje completos aí 20 anos praticamente Daquele primeiro momento Fiquei quase que 4,5, 5 anos parado Nesse intervalo todo Nesse período Nós tivemos aí 14 títulos alcançados E 5 vice-campeonatos Entre eles 2 vice-campeonatos brasileiros Com o Santos em 16 E ajudando o Flamengo em 18 E partiria para a minha 20ª disputa de campeonato Agora No início de fevereiro Justamente jogando A Recopa Eu acho que é uma É uma carreira Do qual eu me dediquei Desde o início Eu me entreguei De corpo e alma Para que Eu pudesse Buscar E alcançar Um momento como esse Não imaginava Presente E agradecendo De coração Pela confiança No meu trabalho Não imaginava Que pudesse acontecer Num momento como esse Até porque Um grande amigo meu Aqui estava Fernando Pessoal que eu tenho Um carinho Um respeito muito grande Mas acabou acontecendo Por essas voltas Que a vida dá E hoje eu estou aqui Representando A seleção Mais vencedora E campeã do planeta A que inspirou Muitos e muitos No mundo todo E que tem Pura obrigação De voltar A fazer o mesmo O futebol brasileiro Ele é muito forte Ele se reinventa O futebol brasileiro Ele não pode Viver um momento Como esse Que estejamos passando Talvez sirva Ou nos sirva De lição Para que Rapidamente Nós absorvamos E possamos Encontrar Um novo caminho Porque Nós Aprendemos Com o futebol brasileiro O caminho de vitórias E nós E nós Precisamos Reencontrar Esse momento Eu estou aqui De coração Aberto Buscando Fazer a Primeira Convocação Do meu momento É justamente O torcedor Brasileiro Que ele Passe A viver Um pouco mais A sua seleção Que ele acredite Um pouco mais Na sua seleção É natural Que seja Uma obrigação De todos nós Que aqui estamos Fazermos O nosso melhor Para que Possamos entregar Ao torcedor Uma seleção Confiável Uma seleção Que volte a passar Credibilidade A todos nós Então Eu Peço De coração Que o torcedor Volte A participar Do dia a dia Da nossa seleção Que vivencia A nossa seleção Como sempre foi E num segundo momento Também Tão importante Quanto Eu convoco A cada um Dos senhores A cada um De todos os profissionais Que fazem parte Do futebol Que estejam Envolvidos De alguma forma Com o futebol Entre Uma seleção Com o nome De repente De Filipão De Tite De Mano Menezes De Fernando Diniz Não Nós temos Uma seleção brasileira Uma seleção Do povo Então A partir de agora Não é a seleção Do Dorival É a seleção Do povo brasileiro Nós vamos Nós vamos tentar Trabalhar Nesse sentido E que Eu espero Que cada um De vocês Nos ajude E nos auxilie Nesse momento É um momento Difícil Porque estamos Passando Sim Mas nada Que seja impossível De revertermos Rapidamente Então Para mim É fundamental Que Tendo uma sugestão Tendo uma observação Que possam Nos ajudar Eu conto Com todos vocês Para que o futebol brasileiro Volte a vivenciar Um grande momento E cada um De vocês Será importante Para que tudo isso aconteça Estamos aí Estamos aí De braços Abertos E na expectativa Que a partir de agora Nós busquemos novamente O caminho Das nossas vitórias De conquistas Porque a seleção brasileira Sempre se pautou Pela excelência E nós não podemos Deixar que as coisas Aconteçam De uma maneira natural Não tem culpados Não tem É É Interferências Que tenham Acontecido Não Não tem nada disso O que nós precisamos A partir de agora É buscarmos soluções E eu espero Que cada um de vocês Nos ajudem A busca de soluções Nós não podemos Ter o futebol brasileiro Dividido Pronto minha gente Aí As palavras do Dorival Júnior Olha Tem notícia aqui ainda Para a gente finalizar O Juventude Publicou o seguinte Tiago Tiago Carpini Deixa o Juventude É que ele foi contratado Pelo São Paulo O Carpini Publicou Obrigado pela oportunidade Juventude Principalmente aos Jaconeiros Pelo apoio Meu vínculo Se encerra hoje Mas o caminho Pelo Juve É eterno Tá indo Pro São Paulo Futebol Clube O GE Publicou Igor Carius Tem pré-contrato Com o esporte E aguarda reversão De pena Para assinar Vínculo Vínculo Por um ano Muita gente Ligou hoje Pro 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 Empresário Do 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 Igor Carius O Luna Ligou Meu amigo Luna Ligou Conversei agora Com o empresário Do jogador Igor Carius E a informação É de que até o momento O esporte Não procurou o atleta Também me informou Que como saiu ontem O resultado do jogamento Do STJD Tem três dias Para recorrer Ou seja O jogador Só poderá de fato Fechar algo Com algum clube Na próxima terça-feira Perguntei se existiu A procura de algum clube E a resposta Foi que sim Porém o empresário Prefere não divulgar Qual E para finalizar Meu amigo João Vitor Amorim Publicou o seguinte Olha que notícia interessante Além do seu próprio elenco O Retro ainda tem hospedado No seu CT As delegações Entrou Delegações Está vendo que o corretor trai Me traiu As delegações do Amazonas Maguari E Petrolina Estrutura Meu amigo Essa é a verdade E para finalizar Os classificados Da Copinha Olha o Náutico Classificado em segundo lugar Duas vitórias E uma derrota O Sport Duas vitórias E uma derrota E o Retro também classificou Com duas vitórias E uma derrota Os três se classificaram Em segundo lugar Na Copa São Paulo De futebol júnior Deixa o like Quem não é inscrito É nosso convidado Para se inscrever no canal Aperte o sininho Para receber as notificações Meu muito obrigado Pela audiência Depois do jogo do santa Tem vídeo contando tudo Tá beleza? Ah rapaz Olha que coisa linda Que coisa linda Eita rapaz Boné lindo Maravilhoso Quando você faz serviços Lá na Raica Autopeças Você recebe Um boné desse Maravilhoso E se falar Que é do canal Que assiste o canal Garanto a vocês Que o Sérgio e o Robson Vão dar um desconto Valeu? Saúde acima de tudo